Vou passar o resto da minha vida, meditando em tudo que Deus fez nessa tarde da minha vida. Eu não tenho, irmãos, palavras para agradecer aos irmãos. O Alex Chará, a equipe do hospital, a diretoria em si, minha esposa maravilhosamente me ajudou, minha família, a Irmandade dos Músicos, é muita bondade por caramba, meu Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, paz e uma bênção na vida de cada um da sua vida. E aonde vocês vão conseguir alcançar uma grande vacância por vocês. Deus, eu encontrei assim no fundo do meu coração. A verdade está, eu ofereci hoje o ensaio da minha vida com o meu coração. Nunca voltei, não fui pra lá. Mas o Senhor trouxe o ensaio até a mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu mandarei no meu, na minha vida. Glória a Deus! Deus abençoe e acompanhe cada um de volta aos seus lados. Glória a Deus! E continue orando por mim, irmãos, porque o meu desejo é que pela vida e pela morte eu vou continuar servindo a minha mãe. Glória a Deus! E preferência nos ensaios. Glória a Deus! Deus abençoe a todos. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos e irmãs, Enquanto o servo de Deus vai se despedindo da filha, da família, o hino 3, 7 e 5, somente cantado, coloca tudo que você tem de fé, de sentimento, de amor, de esperança, de acreditar que Deus vai fazer um milagre, e coloca pra fora no cantar desse hino. Glória a Deus! Glória a Deus! Juntos, irmãos, vamos cantando! Glória a Deus!